Eu apresento a vocês o banheiro seco, onde a gente fala que aqui a gente transforma cocô em flor. Então o que é isso? A gente faz uma compostagem de todo o dejeto humano que a gente tem aqui. Então as pessoas vão lá em cima, vão defecar, esse dejeto vai caindo, vai rolando e aqui dentro a gente tem uma câmara, uma câmara de decomposição. Então conforme o sol bate aqui, ele esquenta essa decomposição, que por natureza também já vai estar esquentando lá dentro. Isso vai gerar o gás metano, ou o cheiro também, em outras palavras, que tende a subir. Como ele está quente, ele tende a subir. Então ele vai subir, vai encontrar essa chapa e vai subindo até encontrar a chaminé. E aí todo esse cheiro, todo esse gás sai antes de voltar para o vaso sanitário. Tenho duas câmaras, então a gente usa um ano, um, depois no outro ano a gente usa o outro. E aí conforme a gente vai encher, a gente fecha um, abre o outro. Aí a gente pode tirar aqui e já sai praticamente o humus pronto, assim, né? O humus não sai mais nem dejeto, porque está aí a decomposição há mais de um ano, né? É importante ver que não tem milagre, não existe mágica que a gente faz assim, aperta o botãozinho da descarga e o negócio some, desaparece. Você só está jogando o problema para outra pessoa, mas esse problema vai continuar existindo. Então é isso que a gente faz, a gente transforma o problema em solução. A gente sempre evita de usar diretamente em alimentação. A gente planta, por exemplo, a gente usa para plantar o capim que vai alimentar a vaca, que daí a gente vai se alimentar do leite, para não ter nenhum risco de contaminação. Então, assim, vou mostrar para vocês aqui o banheiro seco, tadinho. Opa! Isso daqui, em vez de dar descarga, a gente joga pó de serra. Então, como vocês podem ver, não tem descarga, eu vou vir utilizar o banheiro normalmente, né? Em vez de dar descarga, eu vou pegar um desse pote desse pó de serra e colocar lá dentro. Aqui está faltando, tinha um vasinho com flor, mas morreu, que era para dizer qual que estava aberto e qual que não estava. Mas você pode ver que não dá para sentir o cheiro na filmagem, né? Mas o banheiro seco, hoje em dia, parece uma coisa nova, assim, né? Porque a gente não conhece, então parece que é... Mas é assim, é muito mais antigo do que o próprio banheiro vaso sanitário normal de dar descarga, né? E na Europa, até hoje, ainda se usa banheiro seco, assim. E a grande questão dele, assim, é esse o fato de ser seco, de a gente não precisar utilizar água, né? Porque cada vez que a gente dá descarga, uns 7 litros de água limpa, tratada, né? E indo embora. Então, é um pouco essa razão aqui, que aqui a gente não gasta água nenhuma para tratar. Então, é um pouco essa razão aqui, então, é um pouco essa razão aqui, né? Então, é um pouco essa razão aqui, 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 então